Eu tenho 26 anos, minha esposa tem 30 anos, estamos casados há um ano e três meses. Mesmo antes de a gente se casar, a gente conversava sobre morar fora do país. O Canadá surgiu por um amigo meu, sempre falava para a gente estudar o francês e ir para lá procurar uma oportunidade. E aí começou a surgir essa vontadezinha da gente ir para lá também. Nós pensamos sim em emigrar igual esse amigo meu, dar entrada no governo, mas a gente tinha em mente que ia demorar uns dois a três anos esse processo. Isso se o governo liberasse a nossa imigração. Província de Quebec é uma província que a língua nativa é o francês e todas as empresas exigem o francês para a imigração. A gente ficou meio na dúvida por ser um processo demorado e caro também. A gente nunca teve contato com o francês. Eu não sabia uma palavra de francês. O curso intensivo ficaria muito apertado financeiramente para nós. Demoraria aí dois anos só para pegar o nível desejado pelo governo. Um dia eu estava no Facebook e apareceu o curso de francês com a Lígia. Aí eu mandei na hora para ele, falei, Rania, olha esse curso, vê o que você acha. Nós tivemos muitas dúvidas por ser um curso online. A gente gastasse o dinheiro e não aprendesse realmente nada. Mas o que nos passou foi confiança. Ela fala que em um mês de curso, se você não estiver satisfeito, você pode pedir o reembolso do dinheiro gasto. Era uma decisão difícil, porque nós íamos deixar tudo aqui, mas o sonho, a vontade que a gente tinha de ir para lá era maior. Eu cheguei nele e falei, Rania, vamos, começa a fazer o seu francês. Em janeiro a gente dá entrada em tudo. Depois que eu comecei a aprender o francês, fiquei assim com um pouco medo, assim, nossa, será que eu vou realmente conseguir falar na imigração? Você vai conseguir desenvolver estruturas boas de comunicação na hora de falar o francês? Todo dia quando eu chegava do serviço, eu sentava, abria o computador, começava a estudar e as aulas iam desenrolando. Ela é muito simpática, ela explica muito bem durante os vídeos. Eu estudava na meia hora de almoço e em casa eu estudava mais uma hora, uma hora e meia. Uma semana eu já vi que eu já estava começando a falar algumas frases já em francês. E ele era bem focado, ele não saía do quarto enquanto não acabasse, enquanto ele não tirasse as dúvidas que ele precisava. Ficava mais com a Lígia do que comigo, eu perdi ele para a Lígia. Quando eu recebi a notícia que as empresas queriam fazer uma entrevista comigo, eu fiquei bastante ansioso e nervoso, né? Numa das aulas que eu tive com a Lígia, eu acabei comentando para ela que eu me candidatei para umas entrevistas. E ela me ajudou bastante, ela fez uma mini entrevista durante a aula, me ajudou fazendo as perguntas, o que eu deveria ou não falar. Recebi respostas de três empresas que sentiam interesse. Eu acabei fazendo uma entrevista para essas três empresas. Eu percebi que a conversa estava fluindo, eu conseguia às vezes questionar algumas coisas que eles falavam. Eu consegui muito bem me expressar no francês, mostrar a minha opinião, simplesmente explicar a minha rotina aqui de trabalho. Em quatro meses eu aprendi a falar o francês. Uma das empresas que eu fiz entrevista, quando eu falei que eu estava fazendo francês há quatro meses, pedi a indicação de onde eu estava fazendo o curso, para quando algum brasileiro que for fazer entrevista com eles não estiver falando muito bem, para eles poderem indicar. Depois de uma semana eu recebi o resultado, falando que eu fui aprovado. Na hora que eu recebi a notícia, estava no meu trabalho. Não consegui nem mais trabalhar, o resto do dia. Então, graças a Deus agora ele foi aprovado, já estamos com as malas prontas. Em pouco tempo já estaremos partindo para o Canadá. Como a gente esperava se a imigração demorasse de dois a três anos, a gente conseguiu realizar ela em menos de um ano. Se for contar todo o investimento que eu fiz no curso da Ligia, eu teria gasto em um mês em qualquer outro curso no Brasil. Nesse processo todo, desde o começo, nós economizamos uns 50 mil reais. Olá, meu nome é Raniel, eu sou 26 anos, eu sou desenvolvedor de logiciel. Eu sou muito feliz que eu fiz no curso da Ligia com o Ligia. Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir!